Oi gente, sou a Demi, sou a Jô, somos Demi e Jô e eu sou a Júlia O meu canal é o canal Make de Beleza que ensina coisas fáceis e baratas pra você, né? E é o canal que chama Júlia Cé Forte, o meu nome O nosso público já sabe, já conhece que a gente adora, eu adoro azeite, você adora arroz e feijão Mas o que está ao lado dessas comidas são também tapioca O que o Demi está querendo dizer é que todo dia de manhã acordamos com uma vontade enorme de comer tapioca Cada dia de noite queremos comer tapioca, de tarde tapioca, não sei porquê Agora, tapioca Então, como adoramos a tapioca, vamos perguntar a Júlia de nos ensinar Precisamos da ajuda dela Precisamos de você, Júlia, porque eu estou fome Mas eu preciso da ajuda do meu noivo, porque assim, eu sou péssima também Então tem o Gui aqui também Então sempre que a minha der errado, ele faz Começamos, vamos lá Passamos do supermercado e compramos uns ingredientes que a Júlia dedicou Pediu Pediu O que será? Esse é o Gui Ah, prazer, né? Esse é o Gui Tomate, que a gente vai fazer salgada, tomate E esse aqui é manjericão, porque a Júlia disse que gosta muito E também não sabia que chamava de manjericão Porque lá é basil E requeijão E requeijão Zero A gente não tem essa coisa E não temos Faca Já falei Awww Tem sim E estamos aqui três dias e o Damon não abriu pra fazer os ovos Pra saber se tinha mais pátula Obrigado, gente Damon, falei, qual o seu tipo de tapioca preferida? Com ovos mexidos e também requeijão Requeijão Você gosta de requeijão? E noces Uau, menina Sim, eu conheço a tapioca Gente, eu conheço Uma veneira a tapioca Então a gente vai colocar a tapioca Não coloca muito Aí a gente vai começar a veneirar a tapioca Então se você jogar ela direto, ela vai ficar extremamente grossa Então é ideal você veneirar ela antes A gente não tem isso nos Estados Unidos Eu acho que é farinha de yucca, não é? Eu nunca vi isso nos Estados Unidos Ela existe Postamos uma foto no Instagram Pim! Todo mundo tá perguntando o que que é isso que parece com um papel Tá, tá grosso Então isso é fácil, barato e saudável E agora a gente deixa e ela vai começar a desgrudar Vocês vão perceber que ela vai começar a desgrudar a hora que ela começar a aquecer Eu deixei o primeiro, tá vendo? Ah é? A gente já tinha que ter picado o tomate, né? Vamos lá Ai meu Deus Olha as unhas da mulher Você tá prestando atenção que ela vai começar a encolher Toca uma musiquinha Mas vai queimar? Não Tem uma técnica Tá cheirando queimado, galera De queimar? De como queimar? A pressão, Julia Olha a mulher É? É Trabalho bem interessante Bem light Zero Zero O que que foi? O que que foi? Tudo Tá mandando certo Mas tudo bem no nosso canal sempre tem que dar uma coisa errada, não é? É, então agora bem-vindo ao nosso canal Agora em vídeo de Damon e Joel Colocamos o requeijão Para de rir de mim Tadinha Olha E agora o tomate Estou com a mão limpa, tá gente? Manjericão agora Tá com cara bonita Agora é o momento, gente Ah! Que tem que dar certo Deu Júlia, deu Foi Super mulher E tinha um manjericão na minha testa Pronto, deu certo Olha Não ficou a mais linda de todas, mas deu certo E agora é a vez de quem? Do Damon e Joel Fazer essa tapioca Então, a tapioca é realmente uma coisa que eu posso começar a cozinhar Tipo, que é bem fácil, mas não é fácil Que bem fácil Eu já vi a Júlia cozinhando e me pareceu tudo que eu posso fazer Júlia Primeiro passo Júlia Primeiro passo frigideira Aí você tem que rodar a panela inteira, a frigideira inteira Tipo, não tem gosto, mas tem gosto É estranho É, é estranho Primeira vez que eu comi isso, eu juro que eu não gostei Aí depois Não gostei não Virou uma coisa que eu gostei Eu também não, aí depois eu amei Eu gosto mais da salgada É saudável Realmente É, porque não tem glúten, não tem sódio Mas ela é carboidrato, então não é bom comer sempre Tá legal? Tá bom, não? Agora liga o fogão e esperar Ok Entendido, ele tá trabalhando Sim Essa pessoa que faz qualquer coisa pra parecer que tá fazendo algo Agora pega por baixo e vira Olha, tem que... Oh my god! Deu uma rachada Deu uma rachada, mas tá boa Pode jogar mais Vamos aproveitar que é zero Um pouquinho Tem a opção, dá pra fazer doce, salgada, com queijo, com car... Dá pra fazer tudo? Sim, dá pra fazer saudável, gordo Uh oh Dobra, né? Um, dois, três Hummm Primeiro, a tapioca, tá ótimo Tá bom Obrigada, Anny Vou comer Pronto Agora vamos provar Por favor Temos as nossas tapioca prontas Bora experimentar Qual é a sua? A nossa feinha Tem que perguntar Bailarinha Come Come É estranho Mas é muito bom E a textura Hummm Vou experimentar agora Esse recheio é meio italiano Nota 10 Obrigada, Julia Foi um tempo Obrigada, Julia Obrigada, professora Gente, eu adorei estar aqui com vocês na minha tapioca Comenta embaixo se vocês tem dicas de como fazer uma tapioca mais gostosa Lembrando que eu não sou expert, por isso que eu começo lá na minha tapioca Quem não acha? Não, mas tudo bem Não esquece de ir lá pro canal da Julia porque também Também gravamos um vídeo lá Sim, vai ter vídeo com eles também lá no meu canal, então correm lá pra ver Ele só quer terminar de comer O clima tá assim, tchau pro vídeo Ok, legal, gente Tchau Até a próxima, gente Um beijo Tchau Essa coisa aqui do requeijão, adoro brincar com isso Coisas lindas da infância brasileira Eu vi um vídeo onde você falava que a sua série preferida é Friends É minha vida É minha vida Qualquer dia do ano pode saber que o David tá assistindo Friends E a Julia também Tchau 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 Tchau